A segunda apresentação é a Flávia Bianchini, cujo título é A Doutrina Charta da Devi Gita, o Avaeta e o Vichista de Vaeta Vedanta, uma comparação. Eu nem preciso dizer que é o repórter do repórter do repórter, mas enfim. Bom, eu vou falar sobre três coisas. Uma obra indiana, Shakta, que é Devi Gita, o Avaeta Vedanta de Shakara e o Vichista de Vaeta Vedanta do Ramanuj. Então, esse trabalho faz uma análise comparativa de um texto do Shakta, a Devi Gita, faz parte dessa obra do Devi Bhagavata Purana, com os aspectos centrais de duas formulações do Vedanta, o Vichista de Vaeta Vedanta, não-dualismo qualificado, cujo mais famoso expositor foi Ramanuj, e o Advaita Vedanta, que é não-dualista também, de Agri Shankarachari. Só situando aqui essa obra, o Devi Gita, ela fez parte do meu trabalho de mestrado em Ciências das Religiões. No mestrado, eu fiz um levantamento histórico sobre o culto à grande deusa na Índia, sobre todas as escrituras relacionadas ao feminino, desde os Vedas até o período tântrico. Então, fiz um levantamento de hinos, de Upanishads, trechos do Mahabharata, as Gitaas, são várias Gitaas, e tantras, enfim, obras que falavam sobre o feminino na tradição indiana. E eu propus lá no mestrado a tradução e o comentário dos capítulos dessa obra inteira, o Devi Gita, mas foi impossível realizar isso durante o mestrado por causa da dimensão. Então, eu acabei realizando apenas a tradução e o comentário do primeiro capítulo da Devi Gita. E agora, nesse momento, eu decidi finalizar essa minha pesquisa iniciada no mestrado de um modo independente, que é complementar o comentário dos nove capítulos seguintes e concluir assim a minha pesquisa. A tradução dos dez capítulos eu já fiz e estou na etapa de prosseguir com a elaboração dos comentários. Essa obra faz parte do sétimo livro do Devi Bhagavata Purana, compreende um conjunto de 507 estrofes contidas nos últimos dez capítulos, 31 a 40, do sétimo escândalo, livro do Devi Bhagavata Purana. Nós temos lá essa coletânea de puranas, de textos indianos, alguns falam de alguns devas específicos e tem lá puranas que falam de aspectos femininos. O Devi Bhagavata Purana é um deles. Esses dez capítulos da Devi Gita abordam os seguintes temas. O aparecimento da grande deusa diante do rei da montanha, Mailaya, e dos deuses. A deusa como a suprema causa da criação. A deusa revela seu corpo cósmico, virá de suarupa, forma universal. Instruções sobre Ghyana Yoga, Yoga do conhecimento. Instruções sobre Kundalini Yoga e sobre o Yoga de oito membros. A Chitanga Yoga ou Raja Yoga. A Meta do Yoga Moksha. O conhecimento de Brahman. São instruções sobre Bhakti Yoga e Yoga da devoção. Mais instruções de Bhakti Yoga, locais sagrados, ritos, festas de adoração da deusa. Formas védicas internas de adoração à deusa. Forma tântrica de adoração à deusa. E o desaparecimento da grande deusa. Esses capítulos que eu grifei, são capítulos, e eu esqueci de grifar um, que é a meta do Yoga, são capítulos nos quais é necessário recorrer ao pensamento de Shankara, ao pensamento do Ramanujya, para poder tecer o comentário e comparar conceitos ali. Então, remetem a conteúdos que aparecem no Vedanta e no Vichista do Aito Vedanta. Só apontar uma coisa. Então, eu estou só situando a obra. Vou situar brevemente o Aduaita Vedanta e o Vichista. Só alguns tópicos. Porque eu vou elaborar a comparação desses três tópicos posteriormente. Então, é breve isso aqui. Só para vocês se situarem em relação ao que eu estou falando. O Aduaita Vedanta, que é a corrente mais conhecida aqui no Ocidente, afirma, então, a existência de uma realidade única, o ser absoluto, o Brahman, que é idêntico ou não diferente da essência mais profunda do ser humano, o atmo. O universo, os objetos materiais, os indivíduos e os próprios seres divinos, devas, são destituídos de uma realidade. Brahman é desprovido de qualidades nirguna, mas pode ser apreendido como realidade, sato, consciência, tit e beatitude, As outras coisas que nos parecem existir são simplesmente produtos de mayá, o poder de Brahman, que oculta a realidade que é o próprio Brahman, e que projeta o universo dualista ilusório. Quando Brahman é captado juntamente com mayá, ele se torna dotado de características, saguna, sendo conhecido como Ishvara, o governante ou senhor supremo. Embora Ishvara possa ser cultuado, o Aduaita Vedanta não defende a devoção, Bhakti, como método de libertação moksha, preferindo, em vez dela, a sabedoria vidyá e guiana. O Vichista Aduaito Vedanta é uma das escolas do Vedanta, não dualista, só que com qualificações. Pode ser descrito como monismo qualificado ou não dualismo qualificado. Brahman continua a ser a única realidade, mas as qualidades, os atributos, não são ignorados nessa versão do Vedanta. No entanto, essa afirmação deve ser qualificada, Vichista, pela existência de Ishvara, Jiva, Tith, e matéria, Atith, porém é não dual, Aduaita, Vichista Aduaita. Ramanuja foi o principal expoente dessa corrente. Nesse contexto, existem três princípios, tátuas fundamentais, é Diva, é o ser individual, ser vivo individual, sensível, a Diva, o não sensível, e Ishvara, que aqui é equivalente, é a mesma coisa, digamos assim, de Vishnu Narayan, ou para Brahma, e é considerado o criador e controlador do mundo. Essa filosofia aborda a natureza de cada um deles e suas relações mútuas e com Brahma. O Vichista do Aduaita aceita que o universo material e os seres sensíveis são reais, mas não independentes e distintos de Brahma. Sobre o ponto de vista absoluto do próprio Brahma, há uma única realidade e não há distinção entre o ser absoluto, os indivíduos conscientes e o universo. No entanto, sobre o ponto de vista do ser humano, eles não são idênticos, sendo distintos, Vichista, e representando diferentes modos para a cara de Brahma, o qual é dotado de atributos em número infinito. Há um único ser absoluto, mas ele é caracterizado pela multiplicidade de suas manifestações. É uma questão de ponto de vista, digamos assim, de uma inalação ao outro. A partir de Brahma, existe uma coisa só, mas a partir da multiplicidade, eles estão, por assim dizer, separados. Entra no campo do cognitivo, digamos assim. O Vichista do Aduaita identifica, então, Brahma com o Senhor Supremo, e isso pelo qual é Vishnu. Vishnu é um dos devas da trindade indiana, só para situar quem não está habituado com esses assuntos, para Ramanuja. Por causa dessa identidade, tal abordagem considera que o caminho da libertação, Moksha, consiste na devoção, Bhatti, e na entrega total para Bhatti, que proporciona uma forma mais elevada de conhecimento. Então, por meio de uma devoção e rendição total a Vishnu, o Jiva vai alcançar uma verdadeira sabedoria acerca da realidade última e, enfim, geral. A libertação não consiste em uma união e dissolução em Brahma, como ocorre no Vedanta de Shankara, e sim em um estado em que a essência individual permanece unida à Ishvara. Um dos textos fundamentais neste sentido para Ramanuja é a Subala Upanishad, que identifica Brahma com Narayana, que é descrito como sendo o pai, a mãe, o refúgio, o amigo e o objetivo de todos os seres. Então, considerações iniciais dos três tópicos, por assim dizer. Diversos autores já apontaram a existência de pontos de contato entre a doutrina Shakta, que considera Shakta e o Devi como idêntica ao Ser Supremo, Brahma, e o Vedanta. A própria Devi Gita menciona, no decorrer do texto, o Vedanta em vários pontos, como essa passagem ainda de Vigita, capítulo 7, atingindo a sabedoria viana, a pessoa se preenche completamente. Assim proclama o Vedanta. Porém, é necessário levar em conta a existência dessas diversas correntes dentro do Vedanta para esclarecer de modo mais adequado essas relações. Embora, por exemplo, Shiver McKenzie Brau procure sempre comparar o pensamento da Devi Gita com a de Vaita Vedanta, parece mais proveitoso associá-lo ao vixista de Vaita, a filosofia monista com qualificações desenvolvida por Ramanuja. De fato, essa abordagem do Vedanta, que foi desenvolvida para proporcionar uma base filosófica para a corrente Pacta, devocional, vaixnava, pode ser adaptada mais facilmente para a interpretação filosófica da corrente Shakta como exposta na Devi Gita. Então, minha referência, Mackenzie Brau, a partir de um comentário mais antigo, realizado por Nila Kanta, fez esse comentário da Devi Gita, essa tradução dos dez capítulos, e ele vai o tempo todo fazer comparações de algumas coisas que surgem na Devi Gita com o Vedanta. Mas, é mais fácil, e cabe, digamos assim, como uma luva, se você faz as mesmas comparações que ele fez ali com o vixista de Vaita. Então, o que eu estou fazendo agora? Quando eu fiz o comentário do primeiro capítulo, eu ainda não tinha se dado por falta de conhecimento do vixista de Vaita, obviamente. Mas, a partir de agora, eu resolvi primeiro fazer uma leitura sobre o vixista de Vaita para depois dar sequência a esse comentário. E é até estranho, porque pesquisando esse americano, ele é de uma vinculação vaixnava. Então, fica bem esquisito ele não pegar a filosofia que ele segue pessoalmente, que cabe como uma luva. é só praticamente tirar vixi no Iboradeusa que as explicações são muito idênticas. Então, eu achei bem estranho ele esconder o vixista de Vaita na hora de elaborar a tese dele de doutorado sobre a Devi Gita. Então, o meu mouse tem que aprovar, só um. Então, a Devi Gita, essa doutrina shakta, embora evidentemente não adote Vishnu, como eu acabei de falar, como uma divindade suprema Ísfora, tem muitos pontos de semelhança com o vixista do Aitro, pois a deusa Devi, que é a governante suprema nessa obra, a Isvari, é identificada no texto com Brahma, e a devoção Bhakti, nesse texto, é considerada como um caminho essencial para a libertação moksha. A Devi Gita diverge do Advaita Vedanta em relação ao conceito e concepção de Mayá, que no Advaita é considerado como a ilusão do mundo dualista fenomenico, mas que na Devi Gita é um desenvolvimento criativo, uma poderosa projeção positiva da deusa, é o próprio poder supremo shakta, que não se distingue do absoluto, e não uma obscura delusão cósmica, não tem esse caráter apenas de ilusão, de delusão, de algo negativo em relação a Brahma. Apesar de vários pontos diferenciadores como esse, há também pontos de contato entre a doutrina shakta e o Advaita Vedanta como a própria caracterização do absoluto Brahma como sendo uma única realidade. Então, esse é um ponto que aproxima do Shankara. A Devi Gita assimila muito da perspectiva não dualista na sua caracterização da deusa como Brahma e na realização da meta última da vida por meio da fusão da consciência do sádaca, do devoto, na pura consciência da deusa. Mas o aspecto devocional na obra é fundamental. A equivalência, ocorre uma equivalência da deusa realidade última, aludindo aos ensinamentos contidos nas antigas Upanishad e elaborados nas escolas posteriores do Vedanta. A forma não icônica. Aqui são pontos do texto, que eu estou listando. A forma não icônica reflete claramente uma visão semelhante à que está presente no Advaita Vedanta, dela como Brahma. Toda aquela descrição, eu nem estou adentrando aqui, mas a descrição de Brahma como infinito, estando além de tudo, é a mesma descrição que surge no texto. Essa equivalência dos dois é discutida no sexto capítulo da Devigitá, no qual a deusa revela a meta do Yoga, o conhecimento de Brahma, os métodos para se alcançar a libertação noxa. A deusa é identificada com várias facetas de Brahma, sendo descrita como Sat, Chit e Aanda, e ela se refere a si mesmo como a essência ou a forma de Brahma, Brahma Rupini, praticando, por exemplo, as várias formas de Yoga pela união do Atma, medite sobre mim como a essência de Brahma. No decorrer aqui da minha leitura, todos esses versos em vermelho são trechos que eu tirei da Devigitá para ir mostrando a minha fala. Na verdade, sua manifestação inicial com o brilhante poder supremo, Paramahas, é uma simulação implícita de Brahma pela deusa. Essa mesma expressão, Paramahas, vai surgir no Vishnu Purana, no Shiva Purana, quando ocorrem manifestações sagradas, no qual esses deuses, os devas, desculpa, aparecem como uma representação direta dessa realidade última. É muito semelhante, inclusive, à descrição, como o surgimento do infinito, de uma luz brilhante, e desta luz brilhante, infinita, dimensional, sem lugar, enfim. Aí vai aquela longa descrição, né? Surge o deva tal. Então, isso é idêntico com a mesma ocorrência em outros puranas. As Upanishads apresentam vários pontos de vista filosóficos e teológicos, sendo que algumas são fortemente teístas ou cosmoteístas, e outras expressam aspectos não teístas, que inspiram o Majvaita Vedanta. nele, o conceito de Ishvara é apresentado como uma visão imperfeita de Brahma, contaminado pela ilusão, nas correntes Bácte, incluindo o vichista, Ishvara é uma realidade por si mesmo, né? Se nós pegarmos lá os 200 ou mais Upanishads, a gente divide esses textos nessas duas categorias. Tem Upanishads que vão falar especificamente de Brahma, como se alcançar Brahma, e tem Upanishads com caráter mais teísta, no qual há identificação de devas com Brahma, e surgem descrições práticas e em diferentes níveis para se experimentar e se vivenciar essas realidades, né? Essa realidade. A Devi, que está, é uma obra bacta, e por isso também teísta, está dentro, inserida numa corrente devocional, faz parte dos textos vinculados ao movimento Shakta, mas não é apenas teísta, na medida em que a deusa Buva Neshwari se apresenta no texto sobre duas formas, como realidade última abstrata, sem qualidades, Nirguna Brahma, e como uma divindade suprema pessoal, que é Ishwari ou Maheshwari, sujeita a culto, adoração e devoção. Esta abordagem semelhante à do Vichista do Ayta, o qual assume Vishnu como essa divindade suprema pessoal, sujeita a culto, adoração, a um relacionamento entre o devoto e Vishnu. Uma segunda grande diferença aqui do Aduaita e da Devi Gittar, diz respeito à atitude para com o mundo e o corpo físico, a Devi Gittar concorda com Aduaita e vê a deusa como a personificação de Brahma, um só, sem o segundo, isso aparece em diversas passagens do texto, e associa o seu poder criativo de projetar o universo com o Mayá. Tanto ontologicamente quanto cosmologicamente, então, a grande Deus implementa essa sua natureza Brahma infinita, absoluta, e do qual emerge, posteriormente, o poder de Mayá e geração do universo e de todas as estruturas. Nas escrituras mais antigas, como os Vedas, a palavra Mayá é usada para indicar o poder maravilhoso possuído por um deva ou assura, não tem nada a ver com uma eterna e real avidia, ignorância, ilusão ou falta de sabedoria. Na visão Aduaita, a multiplicidade dos seres é ilusória, é produzida por Mayá, que assim se torna equivalente à ilusão ou falta de sabedoria avidia. Então, tem essas colocações aqui. Então, no entanto, ao contrário da Duaita, de Shankara, ela, como realidade última, não só de alguma forma manifesta ou utiliza Mayá, mas ela é também Mayá. Assim, Mayá, juntamente com todos os seus produtos, o mundo com todos os seus seres, tem um status ontológico maior do que na visão de alguém como Shankara e se iguala, nesse aspecto, ao pensamento do Vichista Duaita. Mayá é real e possui uma relação de inseparatibilidade em relação à deusa. Na Devigitá, Mayá é eterna, é infinita, tudo emerge dela, ela é a causa eficiente material da criação e ela não está separada de Shvarim. Então, trechinhos aqui da Devigitá. Mayá é indivisível existência suprema e certamente não há nenhuma outra. Toda existência está ligada a mim, eu sustento tudo o que é sustentado. Buva Neshwari, no texto, se mostra como Brahma e como Mayá, embora Brahma seja um só, sem o segundo, eterno, imutável, ainda assim é, de algum modo, a origem do mundo, o que traz o universo à existência através deste poder criativo, misterioso de Mayá. Mayá em si mesmo, em si, não é totalmente real, pois não é imutável, já que está sujeita a alterações. Tampouco é totalmente real, pois o mundo, como um produto de Mayá, sofre as ações de suas qualidades. O mundo pode ser uma ilusão, mas não é real, simplesmente não é o que parece ser. Em última análise, não é, senão, Brahma. Brahma não é um objeto da percepção, nenhuma generalização proveniente da experiência pode provar ou refutar a realidade de Brahma. Sua realidade reside além do que pode ser compreendido pela inteligência. As falsas percepções se devem aos cinco elementos e sentidos correlacionados e pelas diferentes proporções dos elementos nos objetos. Isso aqui, na verdade, é uma análise que eu tirei de uma obra que fala do Ramanuja, no qual ele vai explicando a questão da ilusão e das falsas percepções e associando isso não só à questão da ignorância, mas à própria natureza intrínseca dos elementos. Então, vejamos algumas passagens em relação a tudo isso que eu falei um pouco solto sobre Brahma e Mayá na própria devididade. No princípio, só existia, só eu existia. Não havia nada, nem ninguém além de mim. A natureza Europa, desse átimo, é conhecida pela unidade de Chit, consciência, Samvit, totalidade do conhecimento, e para Brahma. Está além do raciocínio, é indescritível, incomparável, incorruptível. Daí brota um certo poder, Chate, conhecido como Mayá. Ela não é existente, nem não existente, nem ambos. Esta entidade indefinida, sem características, é eterna. Ela está inerente em mim de forma espontânea, como o calor no fogo, o brilho no sol e a luz frígida da lua. Nela, todas as ações dos divas, os próprios divas, e até mesmo o tempo, acabam por se dissolver, sem distinções, como as preocupações se desvanecem no sono profundo. Pela sua associação com a consciência, Chaitânia, Ela, Mayá, é chamada de causa eficiente. Pela sua evolução no universo, é chamada de causa material. Olha, no texto, isso é só um trecho, mas tem um capítulo sobre viragem, que vai descrevendo toda a manifestação cósmica, toda a manifestação cósmica, todo o desdobramento, e aí é uma longa descrição de todas as camadas, os produtos, os elementos, e tudo isso é um sankhia também teísta, não é aquele sankhia original, com 25 tatos, dentro desse capítulo, da descrição, de como, através de Mayá, tudo vai sendo criado, vai tendo essa descrição, e esses versos eu extraí dessa parte. Perdi um pouquinho, para não ser assim. Então, aqui, o vestícita do Aeta Vedanta e sua relação, então, com a Devigitá. O Ramanuja vai falar de Isfara, Anta... Anta... Li... Viap, como habitando todos os seres, o ser mais íntimo dos seres, e Isfara, Barbuviap, todo abrangente, todos os seres habitam em Isfara. Ele fala dessa realidade, quando ele vai descrever a realidade, é a natureza de Isfara, ele vai dizer que Isfara habita em todos os seres, como um ser mais íntimo, e todos os seres habitam em Isfara. Ramanuja estabelece a mesma relação presente na Devigitá em relação a Brahma e Isfara, e Isfara compreende a totalidade de criação, divas, jagates, atributos auspiciosos, e Brahma. Então, Brahma é real, independente, os divas do mundo também são reais, embora a sua realidade esteja completamente nesse Brahma. Os divas que atingem a realização continuam individualizados, não se dissolvem, se desintegram, perdem sua existência quando alcançam a Moksha. Os divas e a matéria possuem a existência por si mesmos, e ainda assim, são essencialmente o mesmo Brahma. Brahma é eternamente livre da imperfeição, mas a matéria é inconsciente, e os divas estão sujeitos à ignorância e ao sofrimento. E aqui, trechos da Devigitá. Vocês vejam que ele não ignora os atributos, as qualificações, mas ele integra isso, o Ramanuja, à concepção de Brahma, mesmo o Brahma sendo uma realidade última e estando além das categorias, mas ele não separa os atributos dessa realidade última. Então, aqui a descrição da Devigitá. Sou Isfara, sou Sutratno, no corpo sutil, e sou a essência de viragem. Sou Brahma, Vishnu e Udra. Sou também Gauri, Brahmi e Vaishnavi. Sou o sol, sou a lua, sou as estrelas, sou a natureza própria dos animais e pássaros, sou um tchandala e também um ladrão. Sou o caçador, o que faz ações cruéis, e sou aquele grandioso que realiza ações autênticas. Sou a mulher, o homem, e o que não tem sexo. Não há dúvidas sobre isso. Tudo que existe, qualquer coisa que possa ser visto ou ouvida, ali estou, tanto dentro quanto fora. Em cada fenômeno, há ir resido eternamente. Não há nada no mundo que seja animado ou inanimado que possa existir sem mim. Se parecer que tal coisa existe, é como o filho de uma mulher estéreo. Esse é o capítulo 13. A suprema consciência reflete essa mayá e reflete toda a existência. Assim é chamada Isfara, e não há sabedoria maior do que o seu refúgio. Ele é o iniciante, o executor de toda ação, a causa de todas as bênçãos. Ó grande montanha, quando a ignorância de várias classes é refletida, ele é conhecido como Diva, que é o repositório de toda dor. Diva e Isfara são duas divisões concebidas em mayá, assim como o espaço em Jarros se distingue do espaço ilimitado. Dessa forma, o átomo individual é concebido como separado do átomo supremo e os divas são pensados como se fossem muitos, embora a mayá não seja diferente de si própria. Eu nem entrei nisso, mas ela dá três no texto. Tanto o Diva quanto o átomo são divididos em três diferentes manifestações de acordo com o nível de realidade. Então não dá para abarcar tudo aqui. Ouça o senhor dos reis, o átomo supremo para Matman, se torna um indivíduo vivo, Diva, pela ação da natureza para Crite, pela associação com os atributos, o pago, limitadores, ele parece assumir o papel de um agente. Ele realiza várias ações de acordo com as normas Dharma e contrárias às normas, nascendo assim, em vários úteros, tendo experiências de prazer e dor. Então, eu estou quase concluindo. Só um minuto, eu estou acelerando um pouco, eu queria poder dar algumas explicações, mas, enfim. Ouça o senhor... Ops, não, aqui. Relações entre Brahma e Diva. Há uma aparente diferença entre o ser absoluto e o Diva, mas a Mahavakya, isso aqui segundo o Ramanuja, afirma a verdadeira identidade entre eles, ele faz uma leitura diferente das Mahavakas, não é de negação, propriamente, no sentido de Shankara. Aqui, a Mahavakya Tatuansi, que aparece na Chandogh Panishad, aquilo é você. Ramanuja afirma que identidade e diferença se aplicam a termos que estão no mesmo nível de realidade, e toda identidade é uma identidade na e através da diferença, e cada julgamento é uma ilustração disso. Tatuansi, lá vai aparecer na Devigta essa explicação para essa Mahavakya. Tatuansi e as outras falas, Vakya, proporcionam a sabedoria da unidade de Diva e Brahma. Quando essa unicidade é realizada, a pessoa se livra do medo e atinge a minha natureza, Rupa. Primeiro deve-se entender cada sílaba, depois o significado completo da fala. A palavra Tat, Aquilo, ó montanha, significa a minha grande, grandiosidade. O significado da palavra Tu, você, é realmente apenas o Diva, sem dúvida. A unidade de ambos é conhecida pela palavra Si, a aparente oposição entre os significados das duas palavras está eliminada. Eles são um, mas um está contido no outro, possuem a mesma natureza, segundo as escrituras Schrute. Então, eu vou finalizando aqui, os pontos de contato da Devigitá com a Divaeta parecem ser devidos simplesmente à influência geral das Upanishads em anos. A Devigitá apresenta mais pontos de semelhança com o vestista a Divaeta Vedanta do que com a Divaeta Vedanta de Shankara, mas não sabemos até que ponto a Devigitá a sua composição foi influenciada pelas ideias de Eramanúdia. Eu finalizo aqui a minha exposição. Aplausos. 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 Aplausos.